O Viver Ação é um podcast focado em saúde, sexualidade e direitos humanos, financiado em 2021 por um edital da Unesco e do SUS, apoiado pelo Unaids Brasil, pela RNP+, pela Rede Nacional de Jovens Vivendo com HIV e AIDS, pelo LGBT Podcasters e entre outros. O objetivo principal foi promover o acesso à informação sobre autocuidado, autoestima, sexualidade, saúde, direitos humanos, a adesão ao tratamento do HIV e a PrEP e a prevenção combinada entre homens gays, bissexuais e homens que fazem sexo com outros homens, estejam eles vivendo com HIV ou não. O podcast, em 2021, era publicado semanalmente e tinha como modelo principal a conversa com especialistas e pessoas LGBTQIA+, vivendo com HIV e AIDS ou não, abrindo espaço para um diálogo mais próximo entre profissionais, comunidade científica e pessoas da sociedade civil. Foram 40 episódios de podcast ao longo de 2021, promovendo debates e interação com os ouvintes em uma ação comunicativa, buscando a saúde global gay e HSH, estimulando a prevenção ao HIV e a COVID-19, além da autonomia para o autocuidado, a informação quanto a direitos da comunidade LGBTQIA+, e das pessoas vivendo com HIV e AIDS, como também um estímulo à adesão ao tratamento antirretroviral e a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição anti-HIV. Assim, o uso de estratégias variadas para a prevenção ao HIV, outras ISTs e COVID-19. Também discutimos temas como saúde mental, autoestima, relacionamentos, estigmas, sexualidade e direitos humanos, para que os ouvintes pudessem adquirir autonomia e meios para uma vida sexual afetiva saudável, sem culpas, medo, discriminação e estigmas. Em 2022, o Viver Ação Podcast, estreitando sua parceria e relação com as redes de pessoas vivendo com HIV, estabelece uma parceria estratégica com a RNP+, C, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, Núcleo Curitiba e Região Metropolitana, sendo financiado até dezembro pelo Fundo Positivo, por meio do edital Fundo Brasil de HIV e AIDS. Além disso, temos outra novidade. Em 2022, vamos ajudar a RNP+, Curitiba, a organizar a roda de conversa I igual a I, que volta a acontecer quinzenalmente nas quintas-feiras, às 19h, na sede da RNP Curitiba, no centro da cidade. Veja o endereço na descrição. Agora que a pandemia de covid-19 deu uma diminuída, pensamos que essas reuniões presenciais são importantes para rompermos o isolamento emocional e criarmos laços entre nós. Então já sabe, se você vive com HIV e vive aqui em Curitiba ou na região metropolitana, não deixe de comparecer. Mas atenção pessoal, o uso de máscaras é ainda obrigatório durante toda a reunião, pois é isso que recomendam os especialistas. Agora, vamos falar sobre a segunda temporada do Viver Ação Podcast. Serão 14 episódios quinzenais com temáticas relacionadas à sexualidade, à saúde e à autonomia. O tema mais importante da segunda temporada será a sexualidade, seus tabus e sua relação com a saúde e a autoestima. Serão abordados temas que envolvem algum tipo de tabu com relação à sexualidade gay, bissexual e de homens que fazem sexo com homens vivendo ou não com HIV. Claro, continuamos tendo como objetivo principal a promoção da saúde global, a prevenção ao HIV, as ISTs, a adesão à TARVI e à PREP e outros problemas relacionados à saúde sexual, além de óbvio, a promoção de direitos humanos. Assim como na temporada anterior, levaremos em consideração o lugar de fala das pessoas, o protagonismo dos grupos envolvidos nos debates e, claro, a ciência. Daremos preferência por uma comunicação sem hierarquias e para a educação entre pares. Ah, e mais uma coisa. Como vocês já devem saber, o host do podcast, o Guto, é uma pessoa vivendo com HIV. E por isso, como na temporada anterior, continuamos a falar sobre isso e a discutir como é viver com HIV no Brasil e qual é o impacto disso na vida de um homem gay. No primeiro episódio, temos Masturbação, porque ainda é tabu na comunidade gay. Já em fase de produção, episódio em que receberemos o Tayagra do podcast Me Come Que Eu Te Conto, o psicólogo Fernando Garcia e o médico infectologista Dr. Hilton Luiz, que tem como foco de atuação a saúde LGBTQIA+. Além disso, teremos episódios sobre passividade e a hierarquia entre papéis sexuais na sexualidade entre homens, biscoito na internet, o que isso tem a ver com a minha autoestima, padrões de beleza, o que é e por que reproduzimos no nosso desejo uma série de preconceitos, pegação, fantasias e fetiches, entre muitos outros assuntos que vocês não podem perder. Ah, e como vocês já sabem, contamos com a participação dos ouvintes nas nossas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook e Telegram, basta procurar por Viver Ação Podcast. Queremos saber a opinião de vocês sobre nossos episódios e também, claro, trocar experiências, vivências e, por que não, afetividades. Esperamos vocês lá. Tchau. 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 Tchau.